O castramóvel está no bairro Luiz Espina. O serviço de castração irá começar na próxima semana, mas os agendamentos já estão sendo realizados. A partir de hoje, está sendo feito o cadastro, que esse cadastro é das 8h ao meio-dia e vai continuar semana que vem. Depois que faz o cadastro, tem as orientações, o animal tem que vir em jejum, não pode estar no cio, e tem que estar com a saúde perfeita para estar fazendo a castração desse animal. Para que os animais do bairro sejam castrados, é preciso que os moradores façam um agendamento no castramóvel. Para isso, é preciso que o proprietário do animal preencha uma ficha de identificação e leve cópias de RG e comprovante de residência. Para fazer o cadastro, aí precisa do xerox do RG, CPF e comprovante de residência. São cães e gatos, e qual o estado de saúde que eles têm que estar para fazer a castração? É, a castração é de cão e gato, né, tanto macho quanto fêmea, e tem que estar com a saúde perfeita, né, e não pode estar apresentando cio também quando for fazer a castração. O veículo, especialmente adaptado para a realização de cirurgias, é equipado com toda a aparelhagem necessária para a realização das castrações. A unidade conta com uma equipe de médicos veterinários e auxiliares administrativos. Para serem castrados, os animais deverão estar em jejum completo de oito horas. O intuito do nosso trabalho, com certeza, é redução populacional dos animais, né, para não ter cães errantes na cidade, né, e diminuir a população que realmente está muito alta, né. A cirurgia é rápida, simples, como é que é? A técnica cirúrgica, ela é simples, né, desde que o animal esteja com saúde e esteja saudável, né. É muito importante o dono falar como está o animal, né, ser verdadeiro, né, para não ter problema, né, porque é um procedimento cirúrgico, ele requer anestesia, né, ele requer um pós-operatório, e o dono do animal também tem que estar compromissado para depois ter o pós-operatório para fazer a limpeza, fazer, passar também o medicamento que a gente passa para o animal, porque não é só a cirurgia em si, tem também o tratamento desse animal na propriedade, né, e é por conta do dono. O Castramóvel está localizado em frente à Unidade Básica de Saúde Luiz Espina.